Um cara falou que ia fazer um compilar todas as vezes que a gente falou que ia se matar Infelizmente eu acho que não vai conseguir É engraçado porque eu li um comentário de uma pessoa que eu acho justificável Que ela falava assim, ah eu parei com essas brincadeiras de falar que eu vou me matar Porque eu vi que as pessoas começavam a se afastar de ti e não sei o que E tipo, é verdade, não, é verdade mesmo se fica falando coisa negativa e esse tipo de coisa Sim, é verdade, alguém pode levar pra isso Mas quando a gente fala essas brincadeiras aqui é uma coisa que a gente não fala no dia a dia Eu acho pelo... É, geralmente quando a gente fala é real, né? A gente marca uma data e horário Eu tinha parado com essas brincadeirinhas mas aí começou a virar verdade por isso que eu entrei nesse canal Cara, eu vou te dizer que o pior é que eu também É a realidade, né? Não, o pior é que eu tinha parado e quando tu entrou no canal é que eu voltei Ah, porreto Coincidíssimo Mas o pior é que eu acho que eu peguei do Psycho mesmo, cara Porque ele falou tanto que ele ia se matar no Cuphead Eu acho que tipo, adentrou a minha mente Pô, mas quem que não sentiu ali, na moral? Eu senti só alegria, prazer, tesão, cocô escorrendo pela minha calça Eu acho que a gente devia fazer de novo uma série de Cuphead Eu acho que eu devia calar a minha boca, pra sempre Com um tiro Mano, eu acho que depois dessa ideia genial aí É uma boa ideia tu calar a boca, mano Pra sempre, com um tiro Pra sempre, com um tiro Usar esteroides Um tiro Obrigado.